Bem aí, fico feliz de estar aqui falando da palavra do Senhor, abram o coração, pode abaixar um pouquinho, tá alto demais, tô até um pouco nervoso, mas glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Estou muito feliz, sinceramente, de estar aqui, creio que Deus vai falar muito aos corações, como Ele falou no meu coração, e vamos sair daqui totalmente transformados. Sabe, porque eu acredito muito que toda vez que eu ouço uma palavra, aquela palavra vai entrar em mim, vai entrar e vai começar a falar comigo, vai começar a falar comigo, vai começar. E no meu tempo com Deus em casa, eu vou ver o que aquela palavra trouxe de transformação mesmo. Às vezes pode ser exortação, seja o que for, mas abra o coração que Deus quer falar com você, de forma poderosa. Vamos ler, o nosso tema é, Nascidos para a Eternidade, e eu creio que o Espírito Santo vai tocar no coração de cada pessoa, pra que venhamos sair daqui, ansiando, morar com Deus. Ansiando pela eternidade em Cristo, em nome de Jesus. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, só a parte A. Diz assim, amados, e insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. E agora vamos ler em Efésios, capítulo 1, versículo 4, só a parte A também. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Mais uma vez, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de eu começar a ministrar essa palavra, queria que vocês colocares de pé. Se você se sentiu confortável, pode ficar sentado mesmo. É, que você se sentiu confortável. E eu queria adorar com você um pouco. Porque eu creio que onde há adoração, há uma presença de Deus poderosa. E que neste momento de louvor, o Espírito Santo venha quebrantar os nossos corações. Para que não seja simplesmente a igreja, mas que venhamos a entrar em Espírito, no Santo dos Santos. E que essa palavra venha agir de maneira transformadora em nossas vidas. Eu não estou aqui para falar algo de mim. Mas eu quero que o Espírito Santo fale através de mim, no seu coração, em nome de Jesus. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei dos reis. Em todo o seu entendimento, louve, ó Senhor. Tudo o que você tem, louve, ó Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais na conta. O tema é nascidos para a eternidade. Pra começar a falar, tem que dizer... Pode sentar em nome de Jesus, não se eu ficar em pé o cu todo. Sempre esqueço isso, misericórdia. Mas Deus é bom. Temos que entender uma coisa. Quando entendemos o fato de eternidade em Cristo. Quando entendemos o fato de Deus ter um relacionamento eterno. Quer ter um relacionamento eterno com a gente. A gente entende que todas as experiências desse mundo é superficial. Tudo que passa neste mundo. Todo o meu dinheiro. Todos os meus bens materiais. São superficiais. Quando olhamos para o alvo. Olhamos para a eternidade. E começamos a ansiar por essa eternidade. Tudo se torna tão fútil. Tão desnecessário. E você começa a olhar as coisas com outros olhos. Não simplesmente com olhos de querer adquirir algo. Mas com olhos de eu quero Deus. O que isso pode me edificar em relação a Deus? O que isso pode me ajudar a conhecer a Deus mais? Eu quero, desejo. É aquele anseio pela eternidade. Eu queria falar um pouco disso com vocês. Só que antes a gente tem que entender um pouco sobre a eternidade. Da onde que surgiu. Por que eternidade? Por que Cristo nos trouxe vida eterna? Eu sempre me perguntei. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Por que? A gente fala tanto Maranata, Maranata. Vida eterna, vida eterna. Mas de onde? A gente tem que entender o seguinte. Há muito e muito tempo atrás. Há anos e mais anos atrás. Lá no Jardim no Éden. Deus criou Adão e Eva. Criou com um objetivo de ter comunhão com eles. Só que o que eu achei mais incrível. É que lá em Efésios fala assim. Porque Deus nos escolheu nele. Ou seja, como se nele viemos. Entende? Como se fizemos parte dele. Ou seja, Deus é um ser eterno. Então a eternidade nada mais é que algo que vem de Deus para a gente. Um desejo de eternidade que vem de Deus para que venhamos nos relacionar com Ele. Ou seja, não é um desejo nosso, mas é um desejo que vem de Deus. Um atributo que vem de Deus. Um atributo de eternidade. Ou seja, lá no Jardim no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, não foi só para ter comunhão. Mas uma comunhão eterna. Porque a eternidade é um atributo de Deus. Só que aí Adão e Eva, eles olharam o fruto lá assim. Falou, hum, parece gostoso demais esse fruto, né? Olharam uma vez, olharam outra. Aí a serpente foi lá para dar o toque final lá. E eles comeram o fruto. Desobedeceram a Deus. E eles tinham falado assim, não comam do fruto. E eles comeram do fruto. Desobedeceram a Deus. E por causa disso, maldições vieram para a humanidade. E uma delas, o pecado. O pecado começou a reinar. Aí que aconteceu, natureza pecaminosa. Então tudo que fazemos, nos leva a pecar, infelizmente. Só que o mais doido, é porque Adão e Eva eram para ser eternos. E Deus fala assim, ó. Do pó vocês vieram. Do pó vocês voltarão. Por quê? Porque eles pecaram. O pecado separou eles de uma comunhão que eles teriam com Deus. O pecado separou deles de algo que seria eterno. Uma comunhão eterna. Um relacionamento eterno. Separaram. Só separou assim. Infelizmente. Só que não mais que, não só isso. Mas Deus fala assim, ó. É. Lá em Gênesis, Deus fala assim. E com isso, Deus deu uma ordem somente. Para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se comessem, morreriam. Como assim morreriam? Não é. Eles não morreram fisicamente e foram enterrados. Mas Deus estava falando de uma morte espiritual. E é aquilo que eu falei. Separação. Essa morte espiritual seria por causa do pecado. Eles foram separados de intimidade com Deus. O pecado começou a atrapalhar a gente ter uma comunhão plena com Deus. A gente conseguir chegar a Deus. Falar com Deus. Ter um relacionamento com Deus. E Deus queria isso. Porque a Bíblia fala que Deus ia ao final da tarde lá. Conversar, bater uns papos com Adão. Então, a gente entende que Deus queria uma comunhão eterna. Não era algo momentâneo. Um momentinho aqui, um momentinho aqui. Não, algo eterno. Então, coloquem bem na cabeça. Deus quer algo eterno com a gente. Nós não somos pessoas. Nós não nascemos para prazeres momentâneos. Não nascemos para prazeres que acabam logo. Não. Nascemos para um prazer eterno com Cristo. Com Deus. Isso é a melhor coisa que existe. Porque sabemos que no final de tudo, teremos uma vida eterna com Deus. Aí tá, né? A Bíblia fala que, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Que por causa da perversidade do homem, o meu espírito não se contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Mais uma vez, Deus afirmando novamente que o homem não vai ser mais eterno. Que por causa do pecado, por causa do pecado e da perversidade do homem, não tem como. Não tem como ser eterno. Não bate. Pecado com santificação, com santidade de Deus, não bate. É algo que não consegue ficar junto. É ou pecado, ou santificação de Deus é um Deus santo. Então, o pecado não entra lá. Porque é um Deus santo. Só que, o que é mais grandioso é porque eu acredito que Jesus estava lá na eternidade, assim, com o Pai, Espírito Santo, todo mundo lá. Eles conversando assim, Jesus falou assim, ó. Eles estão em pecado. O que a gente pode fazer? Não tem muita coisa? Tem? Eu vou lá. Eu vou lá porque é necessário um sacrifício. Aí, eu imaginei ele vendo lá Moisés com o tabernáculo lá, oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios. E mesmo assim, não valendo quase nada. Porque eles ofereciam sacrifício pecado. Ofereciam sacrifício pecado e começou a virar algo rotineiro. Só ofereciam sacrifício. Mas não tinha arrependimento verdadeiro. Aí, com o templo, onde que Deus habitou em meio ao povo, mais e mais sacrifícios. Só que era sangue de cordeiro. Não era algo que seria eterno. Não é algo que seria pra sempre. Era um sacrifício momentâneo. Uma redenção momentânea. E Jesus, pensando nisso, falou assim, eu preciso de lá. Preciso porque esse povo, ele precisa de viver uma eternidade comigo. Eu quero ter comunhão com esse povo. Eu quero. Eu quero que esse povo venha lá comigo, assim, buscar. Quero saber como foi o dia desse povo. Quero ter comunhão comigo. Um relacionamento. E Jesus, então, ele vai, deixa toda a sua glória de Deus. Deixa tudo. Se esvazia de si mesmo. Deixa toda a sua glória. E fala assim, eu vou pra lá. Então, ele vem. E a palavra fala, então, que Deus habitou no meio dos homens. Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Naquela época, né, que nem os discípulos pra conhecer Jesus, assim. Ver ele face a face, assim. Que loucura que deve ser, né? E a Bíblia fala que Deus habitou no meio dos homens. E Deus e Jesus, ele fez tantas e tantas maravilhas lá. Tantos e tantos milagres. Mas com o objetivo de falar aqui, ó. Ó. No meu reino. No meu reino. No meu reino. Ele falava, ó. No meu reino. Mais algum pouquinho. No meu reino. Porque ele anunciava algo que estaria pra vir. Ele anunciava algo indiretamente. Algo eterno. Por quê? Porque ele veio aqui com o objetivo de restaurar essa eternidade. Restaurar o que a gente desviou os nossos olhares. No Éden. Eu falo todos nós, porque por um só homem, o pecado entrou. Adão. Mas trouxe morte. E por causa disso, todos nós pecamos. Todos nós morremos espiritualmente se não tivéssemos Jesus. Que tristeza. Que tristeza. Jesus vem. Faz o que ele tinha que fazer. Morre. E ao terceiro dia ressuscita. Olha que bênção. Ele ressuscita e agora o véu se rasgou. Temos comunhão. Podemos entrar no santo dos santos por meio de Jesus. Podemos ter comunhão. Podemos ter uma comunhão eterna. E Jesus fala assim, ó. Pai. Lá na oração de Jatissima. Ele fala assim, ó. Pai. Que eles venham conhecer. Que eles venham ter a vida eterna. Aí ele fala assim. A vida eterna é esta. Que conheçam a Deus. Loucura, né? A vida eterna é conhecer a Deus. Não é simplesmente eu viver para sempre. Aqui. Eu estou vivendo para sempre. Sou imortal. Estou aqui. Não, não. Que aí você está só sendo imortal. Mas eterno é com Deus. Quando você quer viver a eternidade com Deus. Imortal não tem como ser. Infelizmente, né? Imagina ser imortal. Viver muitos e muitos anos. Não tem como ser. Eternidade é com Deus. E ele deseja isso. E já tem um relacionamento eterno conosco. Então, por causa de Cristo. E Cristo morreu. E ressuscitou. Deus enviou o seu único filho por amor a todos nós. Temos redenção. E o que foi perdido lá no jardim. Como eu falei. Aquela intimidade que Adão tinha. Aquela comunhão. Foi reestabelecida com uma nova aliança em Cristo. Cristo veio e tudo se fez assim, ó. Glória a Deus. Agora podemos ter comunhão com Deus. Podemos orar. Buscar. A abrenha de Deus é revelada. Nós, quando nos entramos nos santos dos santos. Quando buscamos e procuramos Ele. Ele se deixa ser revelado. Então, tá. Entendemos isso. E na Bíblia conta a história de um homem que... Tirando Jesus. Jesus é perfeito. Esse homem, ele viveu muitas coisas no ministério. Viveu coisas sobrenaturais. Manifestações sobrenaturais. Viveu muitas e muitas tribulações. Passou muito e muito perrengue. Muito, imagina. Muito perrengue. Muito perrengue. Só que mesmo assim. Em todos. Todas as cartas que ele escrevia. Ele ficava feliz. Falar assim, ó. Tô capenga. Tá acontecendo tanta coisa. Tô sendo perseguido. Quase morri. Mas tô com Cristo. Com Cristo eu sou mais forte. Olha só. E esse cara é o Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma conversão muito sobrenatural. A Bíblia fala lá em Atos. Todos estão estudando Atos nas células. Só bebe uma água. A Bíblia fala lá em Atos sobre a conversão de Paulo. Vemos que Paulo é um cara muito religioso. Muito religioso. E naquela época para os fariseus era algo admirável. Um cara como Paulo. Um religioso tão sábio. Sabe? Entendia tanto da lei, mas tanto da lei. Acredito que ele envergonhava muita gente. Porque é um cara que sabia. Gamaliel foi professor dele. Foi uns caras da lei aqui, ó. Que sabia muita coisa. Ele falou assim, ó. Tem uns hereges aqui, ó. Tem uns caras que tá falando que o Messias já veio. Tem uns caras falando que um homem morreu e ressuscitou. Vou perseguir eles. Aí começou a perseguir esse pessoal tudo. Começou a perseguir os cristãos. Prender uns. Prender outros. Fazendo tudo de ruim que podia acontecer. Só que aí um momento que ele não esperava. Ele tava indo perseguir outros cristãos. Quando de repente Jesus apareceu a ele. Uma glória que deixou ele cego. Cegou ele. Uma glória que deve ser grandiosa. Porque pra cegar alguém, muita glória. Você tá doido? E com isso, Paulo ficou cego. E Jesus fala assim, ó. Por que você me persegue? Saulo, Saulo. Por que me persegues? A que vocês talvez lembra dessa história. E a Bíblia fala que ele ficou cego. E Deus falou assim, Ananias. É o seguinte. Vai lá. Que tem um servo meu lá. Que ele vai fazer muitas coisas. E eu vou mostrar pra ele o que ele tem que sofrer. Então eu quero que você vai lá e ora por ele. Que ele vai ser curado. E ó. Vai lá. Ananias foi com um pouco de medo. Porque. Era um assassino. Um perseguidor. Então eu acho que ele pensou assim. Se eu vou lá, eu posso morrer. Mas se Deus falou. Quem que sou eu pra discutir com Deus? Sou nada. Então eu vou lá. Então ele foi lá. E Saulo é curado. E a partir dele é batizado. Cheio do Espírito. E lá em Gálatas. Fala que. No começo de Gálatas. Fala que. Saulo. Que Paulo. Ele foi pra Arábia. Ficou três anos na Arábia. E depois ele voltou pra Jerusalém. Ficou quinze dias em Jerusalém. E viu Pedro. E depois ele começou um ministério inacreditável. Um ministério que era cura em cima de um. Cura pra um lado. Maravilha pro outro. Conversão em todo canto. Muita gente se convertendo. Sabemos que Paulo era um cara muito usado por Deus. Era um cara que Deus usava ele. Um cara que estava totalmente rendido. Ao que Deus queria fazer na vida dele. Então ele estava lá. Ó. Quero fazer a obra de Deus. Estava queimando. Não imagino Paulo. Queimando. Aquele amor sobrenatural. Eu preciso te pregar o evangelho. Tenho que pregar o evangelho. E ele ia lá. Tempo e fora de tempo. Ele estava pegando o evangelho. Só que é muito doido. Porque. Paulo. Mesmo sendo um cara muito apaixonado. Mesmo fazendo a obra de uma maneira sobrenatural. Ele ainda sofria tribulação. Ele ainda passava. Muita dificuldade. Muita dificuldade. E ele fala. Lá em 2 Coríntios. 11, 23 a 29. Queria ler com vocês esses. Paulo entendia. Que o evangelho não era simplesmente. Eu estou com Cristo. E não vou passar nada. A gente vai ter as tribulações. Como. Sempre teríamos. Só que temos Cristo. Cristo. Eu. Como o fato dele é leve. Eu julgo é suave. Com Cristo. Aguentamos todas as tribulações. E Paulo fala isso. Lá em 2 Coríntios. Capítulo 11. Versículo 23. Diz assim. Estou fora de mim. Para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E imposto a morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus. Trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado. Com várias. Uma vez abedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia. Exposto a fúria do mar. Estive continuamente. Viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios. Perigos de assaltantes. Perigos dos meus compatriotas. Perigos dos gentios. Perigos na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar. E perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso. Enfrento diariamente uma pressão interior a saber. A minha preocupação com todas as igrejas. E lá em Filipenses capítulo 4 versículo 2. Queria ler com vocês também. Isso é um pouquinho dos perrengues que Paulo passava. E agora vamos ver mais alguns. Que diz assim. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Em toda qualquer situação. Seja bem alimentado. Seja com fome. Tendo muito passado necessidade. Aí ele fala assim. Tudo posso. Naquele que me fortalece. O mais inacreditável. É que Paulo falando todos os perrengues que ele estava passando. Todas as tribulações. Porque é difícil. Se fosse eu. Eu ia falar. Difícil. Não sei como eu vou conseguir. E Paulo fala assim. Aprendi o segredo. De viver contente. Em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo. E ele fala o segredo depois. No versículo 13. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Então ele fala assim. Estou passando perrengue. Estou passando tripulação. Está difícil. Confesso. Está muito difícil. Só que eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Que coisa extraordinária. Ele entendia. O que Cristo era. Ele entendia. A identidade dele como filho. Ele entendia isso tudo. Porque ele falava assim. Eu posso tudo por meio de Cristo. Porque Cristo está comigo. Cristo morreu por mim. O que são essas tribulações. O que são os meus cinco açoites. O que são quase morrendo afogado. O que são minha fome. O que é isso. Com a glória de Cristo. O que é isso. Com o que Cristo me prometeu. E lá em 1 João fala. Que Cristo nos prometeu o que. Vida eterna. Que grandioso. Então Paulo entendia. Estava difícil. Estava. Estava muito difícil. Estava. Não é todo mundo que quer passar tribulação. Não é todo mundo que passa fome. E talvez ele estava sozinho lá. Ele falava assim. Eu tenho Cristo. Com Cristo eu consigo. Eu imaginei ele andando assim. Um montão de coisa acontecendo ao redor dele. Ele andando assim. De boassa. Assim ó. Estou com Cristo. Estou com tudo. Imagina. Que coisa grandiosa. Paulo tinha convicção disso. Tinha convicção da eternidade. Tinha convicção. Do que é a eternidade em si. E da esperança que vinha. Que ele ansiava. A esperança que emanava dele. De vida eterna. De conhecer a Deus. Que aquilo era a obra de Deus. E que ele ia fazer o máximo possível. Para que todos pudessem conhecer a eternidade. Para que todos pudessem conhecer Jesus. Que coisa maravilhosa. E as tribulações às vezes é difícil. Só que lá em 2 Coríntios. Capítulo 12. Versículo 9 e 10. Diz assim. Portanto. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso. Por amor de Cristo. Regogijo-me. Nas fraquezas. Nos insultos. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Pois quando fraco. Pois quando sou fraco. É que sou forte. Paulo entendia que não era. Devido. A. Que ele sabia fazer. Ao conhecimento dele. Porque ele era um cara muito inteligente. Não tinha nada a ver com isso. Mas tinha a ver com. Quando mais fraco ele estava. Mais ele tinha a força de Cristo. Grandioso. E é louco. Porque já aconteceu comigo isso. Não que Paulo passou. Nunca fui açoitado. Mas. Quando eu morava em Visconde. Quando eu vim para a UFV. Eu não consegui o alojamento aqui em Viçosa. Então fui para Visconde. Na casa de um parente meu. E foi. Eu falo com Deus. Se o que eu aguentei lá. Foi top. Consigo pregar o evangelho para qualquer pessoa. Porque lá eu acho que foi o pior. Foi o ápice de tudo. Eu fiquei com meu avô uns dois meses. Por aí. E lá era muito difícil. Porque de segunda a sexta eu estudava. Só que eu tinha que pegar o ônibus da prefeitura. E lá a Visconde do Rio Branco. Que é muito maior que a minha cidade. E é um pouquinho longe para eu chegar. Mesmo sendo uma cidade pequena. É um pouquinho longe para eu chegar de um lugar para o outro. Aí eu lembro que o ônibus da prefeitura. Era seis da manhã. Então cinco da manhã eu acordava. Me arrumava. Cinco e meio eu saía. Que era trinta minutos de caminhada. Na casa do meu avô. Até o ponto do ônibus. Então ia lá. Aí eu ia de ônibus. E ficava o dia inteiro aqui na universidade. Então dez horas da noite o ônibus passava aqui. Uma hora de viagem mais ou menos. Então chegava onze horas da noite em casa. No ponto. Trinta minutos andando. Ia para a casa do meu avô. Chegava onze e meia. Me arrumava. Comia. Meia noite. Meia noite e meia. Eu dormia. Para acordar cinco da manhã de novo. Talvez é uma rotina normal para algumas pessoas. Mas para mim. Imagina. Virei estudante. Acordava tarde. Começar a acordar cinco da manhã. E dormir meia noite e meia. Todos os dias. Cansativo. E foi isso de segunda a sexta. No sábado. Meu avô não tinha máquina de lavar. Aquele idoso ia ir. Lavava tudo na mão. Agora que eu fui embora. Ele comprou uma máquina de lavar. Olha só. Que tristeza. Não. Que glória. Porque quando eu for lá agora. Eu posso lavar roupa. Mas aí eu acordava sábado de manhã. E lavava todas as roupas da minha semana na mão. Aí eu estava lá com uma bacia. Que nem antigamente. Uma bacia assim. De alumínio grandão. E estava aí. Aí a água sujava. Eu trocava a água. E ficava de novo. Aquele círculo. Aí minha vida era assim. Sábado de manhã eu acordava. Lavava a roupa. Depois o meu avô falava para mim arrumar a casa. Toda semana ele tinha um negócio de arrumar a casa. E ele queria que eu tirava pó de tudo. Aí estava eu cansado. Capenga. Tirando pó das coisas. Ele nem usava aqui. Mas estava eu tirando pó. Aí eu varria. Ajudava ele. Aí era hora do almoço. Aí ele falou. Eu tinha que estar lá para ajudar ele a fazer almoço. Porque ele falava que queria me ensinar. Aí ele ficava lá comigo. E eu conversando com ele. Eu ficava lá parado assim. Vendo ele cozinhar. Cansado. Querendo dormir. Nossa. Capenga. Mas lá. Eu almoçava. Era uma hora. Uma hora e meia da tarde. Eu almoçava. E de tarde era o dia que eu tinha para Deus. Só que aí. Não era tão assim. Porque ele chegava para mim. E começava a debater política. Começava a debater com o meu avião. Eu falava assim. Porque o Senhor é Jesus. Sei lá o que. E começava. E aquele ciclo. É ciclo. E eu ficava a tarde toda. Falando de Jesus para ele. E ele debatendo. Não. Porque não é isso. Porque aquilo. Eu falava de Jesus para ele. E sábado. Era o meu dia. De noite. Porque de noite. Eu. Era de uma igreja. Assembleia de Deus lá. E sábado. Era dia de visitar. Congregações. Ou ir para o monte. Então eu estava animado. Falar assim. Hoje de noite tem. Vou para a congregação. Aí eu tinha que preparar uma palavra. Minha palavra. Porque quem é da Assembleia sabe. Congregação. Você pode ter uma oportunidade do nada. Então eu ia preparado para falar alguma coisa. Ia lá. Pronto. Bensão demais. Ia para o monte. Aí eu lembro que eu chegava em casa. Às 10, 11 da noite. Meu avô. Assim. Na porta. Para debater. E falar mais mal de Jesus. Aí eu. Ai. Que tristeza. E eu ia lá. Eu entrava em casa. Ele sentava no sofá. E ficava. Porque é isso. Porque é aquilo. Porque é seu Jesus. Sei lá. Mas quem ficava. Aí no domingo de manhã. Eu acordava. Felizão. Escola dominical. Aí eu. Para a escola dominical. Eu estou feliz lá. Para a escola dominical. Ouvia a palavra que eles falavam. E depois tinha um lanche lá. Eu comia. Eu ficava lá o máximo tempo que eu podia. O máximo. Coitado dos irmãos. Eu acho que os irmãos enjoaram de mim. Eu ficava lá um tempão. Aí eu voltava para casa. Ajudava meu avô a fazer o almoço. Aí domingo de tarde. Era o dia que ele tinha jogo. Aí ele ficava vendo o jogo. E eu ia para o meu quarto. Orar. E eu era muito doido. Porque em toda a minha semana. Eu conseguia orar 15 minutos no máximo. Eu lembro que eu ia da faculdade. Aí ele ia tentar orar. Dormia. E estudar. Dormia. Eu ficava na aula assim. Sentado. E dormia. Meu corpo estava tão cansado. Meu corpo estava tão exausto. Tudo que eu queria era sair de tudo assim. E dormir uns dois dias. Entendeu? Só que era muito difícil. Muito. E minha vida ficou. Ficou assim. Um mês e meio. Dois meses assim. Que para mim parecia o fim. Que eu estava tão exausto. Mentalmente. Meu físico estava cansado. Não conseguia fazer nada. Aí eu lembro que muitas vezes. Eu entrava no meu quarto. E falava. Deus me ajuda pai. Me ajuda. E aí derramava graça. E eu falava assim. Eu vou ganhar meu voo para Jesus. E isso. Me animava. Porque eu falava assim. Ah eu vou ganhar ele para Jesus. E ele debatia comigo. E eu falava de Jesus para ele. Debatia comigo. Às vezes eu confesso que eu me estressava um pouquinho. Fazia o que? Ele é falho. Pecador. Que foi tirado no jardim. Aí tá. E falava de Jesus. Falava de Jesus. Falava de Jesus. Só que em todos os momentos que eu estive lá. Todos. A minha vida espiritual foi o momento mais feliz que eu tive. Porque eu sentia tanta graça de Deus. Mas tanta graça de Deus. Eu tava capenga. Tava. Só que era tanta graça. Mas tanta graça. Tanta graça. Eu tava no ônibus assim. Em espírito assim. Pensando em Deus. Aí eu olhei para a universidade. Aí eu vim aqui. Ficava caçando os outros para falar de Jesus. Ficava doido. Eu falava assim. Quem que eu vou falar de Jesus hoje? Aí na quarta-feira. Eu lembro até hoje. Tinha um negócio na Perpeteriana. Que é estudo da palavra lá. Aí eu ia lá. Tem que aprender mais de Jesus. Aí eu ia pra lá. Ficava lá no fundão. Assim. Só vendo eles falar de Jesus lá. E depois esperava meu ônibus. E foi assim. Dia após dia. Momento após momento. O meu ser anciano por Cristo. Tribulação. Tava. Só que o meu ser anciano. Ansiava. Ansiava. Ansiava pelaquela presença. Porque eu entendia. Que em meio àquela tribulação. Em meio àquele momento difícil. Eu tinha ele. Em Cristo podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu entendia isso. Mesmo com meus 15 minutos de devocional diário lá. Cansado. Eu acho que às vezes nem orava. Às vezes eu ajoelhava assim. Dormia. E acordava pra ir pegar o ônibus. Só que mesmo assim. Eu creio. Que Deus derramou muita graça na minha vida. Por quê? Porque em meio às tribulações. A minha visão era eterna. Em meio às dificuldades. A minha visão era. Centrada no que Cristo fez por mim. Que era o que me deu comunhão com Deus. Então eu entendia isso. E Paulo também entendia. E a gente consegue ver que Paulo entendia isso. Lá em 2 Timóteo. Porque em 2 Timóteo. O Paulo ele vai escrever na prisão. Naquela época estava tendo um montão de perseguição naquela época. Por quê? Nero era o imperador daquela época. Ninguém gostava de crente. Ninguém gostava de cristão lá. Porque os cristãos. Primeiro que eles não iam em nenhuma celebração. Celebração secular. De Nero, o imperador. Exaltando ele. Eles não iam. Nenhuma celebração. Nenhum culto a deuses. E nenhum culto ao imperador. Eles não iam. Eles falavam abertamente que eram contra isso. Então o imperador já não gostava muito deles. Aí pegou fogo em tudo lá em Roma. Incêndio. Não tinha bombeiro na época. Pegou fogo. Fogo para um lado. Fogo para o outro. E Nero foi acusado. Só que Nero pensou assim. Vou botar a culpa nos cristãos. Ninguém gosta deles. Então se eu falar que foi eles. Eles só vão querer matar eles. Isso não está top. E fez isso mesmo. Então Nero foi lá. Falou assim ó. Os cristãos queimou tudo. Incendiou. E foi mais um reforço. Porque segundo a tradição. Aonde que os cristãos costumavam ficar. Nunca tinha pegado fogo. Que doideira né. Então falou assim ó. Eles estão querendo acabar com o império. Vão acabar com o império assim. Então começou ó. Prisão aqui. Morte lá. E é muito doido. Porque as mortes. Não eram mais morte normal. Eles eram crucificados. Eram lançados nas arenas. Ó. Os leão lá. Matavam todo mundo. Que era comida por feras. E eram incendiados como tochas. Para iluminarem. Pegavam os cristãos. Colocavam eles nos meios dos nados. Assim ó. Botavam fogo em tudo assim. Tochas humanas. E os cristãos morriam. E outros eram decapitados. Então Paulo estava num momento horrível da vida dele. Se fosse olhar o externo. Estava ruim demais. Ele estava preso. Se ele fosse solto. Ele podia morrer. Então ele. Na verdade já sabia que ele ia morrer. Mas se ele fosse solto. Já ia morrer de uma vez toda. Então eu estou assim ó. Eu estou entre a morte e entre a morte. O que eu faço? Não tenho o que fazer. E lá em segundo Timóteo. Paulo vai escrever então a Timóteo. Porque Paulo era o discipulador de Timóteo. Era o amigão de Timóteo. E Timóteo ia fazer uma continuação. Ia fazer uma continuidade. Ia ter uma continuidade no ministério de Paulo. Ele iria pregar o evangelho. Iria falar de Jesus. E Paulo estava falando com ele. Dando informações. Conceitos. E Paulo fala assim ó. Fala. Paulo ele fala no começo de tudo. No começo não. No finalzinho. Fala assim ó. O cara está quase pronto. Daqui um dia ó. Vou morrer. Então Timóteo sabia que ele ia morrer. Só que nessa carta é muito doido. É muito sobrenatural. Porque Paulo escreveu na prisão. Sozinho. Em segundo Timóteo 2.9. E 1.16. Fala assim. Que ele era tratado como um criminoso. Estava sofrendo. E preso. Em segundo Timóteo 4.11. Fala que Paulo estava longe de todos os seus amigos. E fala só de Lucas que esteve com ele. Em segundo Timóteo 4.11. Fala que ninguém apareceu na primeira defesa de Paulo. Então Paulo foi julgado e não tinha ninguém. Ninguém estava lá. Sozinho ele. E. No final da vida de Paulo. Como eu falei. Paulo era um cara conhecido naquela época. Ele era um cara que implantou várias e várias igrejas através de Jesus. Muitas e muitas igrejas. Muito conhecido. E tudo que deixa para ele é uma capa e alguns livros. Lá em Timóteo. Segundo Timóteo 4.13. Ele fala assim. Traga minha capa e os meus livros. De todo o ministério fantástico de Paulo. Fantástico. Tudo. O que foi deixado? Uma capa e alguns livros. Isso me faz lembrar que Paulo era um cara que não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ele não estava nem se ele era rico, se ele era pobre, se ele tem dinheiro. Ele queria o evangelho. Porque de última mão ele podia falar assim. Traga meu dinheiro para pagar a fiança. Traga isso. Cuide da minha casa. Cuide disso. Cuide daquilo. Não. Pega minha capa. Porque eu devo estar com frio. Está muito frio. Prevido de uma capa. E pegue meus livros. Porque eu vou terminar minha vida lendo. Talvez vou escrevendo mais livros. Entende? Fala num cara que ele estava olhando para a eternidade de uma forma sobrenatural. Aí está, né? Entendemos isso. E o mais doido é que Paulo, ele fala assim. Lá em 2 Timóteo 2, 11 e 12. Olha só. Passando muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Tá difícil. E ele fala assim. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Olha só. Que visão de eternidade. Ele estava nem aí para isso tudo. Ele estava assim, ó. Se eu viver, se eu morrer, eu quero reinar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Do meu desejo. Tudo que eu passei aqui, ó. Tudo. Não estou nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Jesus. E ele fala assim mais ainda, ó. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Me deu forças. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. E me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vemos aqui que Paulo não estava muito ligando porque ele estava passando. Ele falou assim, ó. Cristo está comigo. E tem uma coisa que eu tenho que testemunhar. Eu consegui pregar o evangelho para os gentios. A obra de Deus foi concluída. Perrengue, passei. Muito. Está difícil. Mas a obra de Deus foi concluída. Eu preguei o evangelho. Fui aonde que ninguém ia. Estava aonde que ninguém estava. Mas eu consegui pregar o evangelho de Cristo. Paulo entendia. O propósito de vida dele em relação a isso. Grandioso. E ele encerra com as palavras mais lindas. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz, me derá naquele dia. E não somente a mim. Mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo entendia que em tudo que ele estava passando. Ele tinha eternidade aqui. Só que a vida eterna é o que? Conhecer a Jesus. E quem conhecer a Deus? Quem conhece a Deus? Filhos. Filhos conhecem o Pai. O que mais me chamou a atenção. É que Paulo entendia a identidade de filho dele. A identidade de filho dele levava ele a ter uma comunhão plena com o Pai. No qual tudo o que acontecia. Ele não se importava. Porque ele entendia que ele era filho amado. E que Deus nunca deixaria ele passar nada que ele não aguente. Que Deus sempre estaria com ele. Que Pai não está com seu filho. Que Pai não zela pelo seu filho. Que Pai não conforta o seu filho. Que Pai também não castiga o seu filho quando ele apronta alguma coisa. Paulo entendia isso. Uma identidade de filho. Levante-se por favor, gente. É muito sobrenatural. Que Pai não se importava.